Super legal eu sou, a todo lado eu vou, só para te ver ganhar, sou. Super legal eu sou, a todo lado eu vou, só para te ver ganhar, sou. O Hernani já fala uma foda-se. Nunca me enganaste sem postei de ti, caralho. O Hernani já fala uma foda-se. O Hernani já fala uma foda-se.